22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Por quê? Conheçamos um pouco a sua história que foi marcada de causas impossíveis. Para ela, humanamente, mas sempre possível, para o amor de Deus. Nasceu na Itália, em Cássia, no ano de 1380. Seu grande desejo era consagrar-se numa vida religiosa, mas, segundo os costumes do seu tempo e daquela região, ela foi entregue em matrimônio para um tal de Paulo Ferdinando. Tiveram dois filhos e ela, como mãe, buscou educá-los na fé, no amor, mas os filhos foram sendo influenciados pelo pai que, antes do matrimônio, se apresentava com uma boa índole, mas depois, fanfarrão, um traidor, um homem entregue aos vícios e os filhos foram acompanhando o pai. A mãe, Santa Rita, fazia o quê? Chorar, orar, interceder e com sempre um bom exemplo. Seu esposo, Paulo, acabou sendo assassinado. Os filhos se revoltaram e não demorou muito, eles também morreram. Que vida marcada. Por contrariedade, coisas impossíveis de se imaginar aconteceram com Santa Rita de Cássia. E o seu refúgio, Jesus Cristo, ela nunca perdeu o amor ao Senhor. Entre a fuga e o refúgio, há a nossa liberdade. A fuga, fuga nas paixões, a fuga nos vícios, mas há o refúgio, certo? A Santa de hoje viveu os impossíveis da sua vida se refugiando no Senhor e não optando pelas fugas. Não é verdade? Que nas situações mais dolorosas da nossa vida, a tentação, o homem velho, as ocasiões vão aparecendo como fugas. O pecado é sempre uma fuga. Mas a Santa de hoje, Santa Rita de Cássia, perseverou neste refúgio certo, neste Jesus sacramentado, neste amor à Virgem Santíssima. Ela era devota também de Santo Agostinho e de tantos outros santos, de Maria Madalena, enfim, Santa Rita, amiga também de vários santos. Assim é a vida dos santos que vamos recordando como testemunhas de que nenhuma situação, por mais dolorosa que seja, pode ser para nós desculpa para o pecado. Piora. Aí que realmente nós não encontramos a vontade do Senhor. Santa Rita de Cássia, ela pôde ser fiel a Jesus Cristo nas situações difíceis da sua vida. Santa Rita de Cássia quis ser religiosa, já era uma esposa santa, tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa. A imagem que mais conhecemos é quando ela recebe como que um estigma no meio da testa, que a fez sofrer muito também, não tanto pela dor, mas pela humilhação, porque cheirava mal e ela teve que ficar resguardada, porque incomodava os outros, as irmãs. Cássia, depois de uma dura enfermidade que a fez sofrer durante cerca de quatro anos, ela partiu para a glória com 76 anos. Padre, é possível, é, viveu tanto, sofreu tanto, amou tanto. E hoje ela intercede, para que nos impossíveis da nossa vida, da nossa história, da nossa igreja, o amor, o amor ao crucificado. Santa Rita, ela tinha grande devoção a Jesus crucificado e dali ela podia meditar, podia se entregar e se unir à paixão do Senhor. Sofrimentos acontecem, são mistérios, mas nos convida a união com o Cristo, que é apaixonado por nós, o Cristo crucificado, que está vivo, ressuscitado. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia Amém.